Pra correr é menos, menos, mais leve, firme e tal, é o meu corpo que tem que preparar. Só que aí os caras chegaram no nível Nike agora, que botaram o negócio no tênis que é caro, mas que faz diferença pra quem corre bem. Diga-se de passagem, pra quem corre bem, tá? Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, Andrei Ascardo, Corrida Perfeita. E hoje estou aqui, mais uma vez, com o Tiagão, também no Corrida Perfeita, para fazer um bate-bola pra falar sobre os mitos dos tênis de corrida. O que é isso que a gente vai falar mesmo, Tiago? Manda aí. Pois é, Andrei. E aí, galera? Beleza? Então, a gente recebe no Corrida Perfeita, já pra começar falando sobre isso, muita pergunta, muito questionamento sobre algumas questões, até comentários que a gente vê pessoas fazendo em comentários de terceiros nos nossos conteúdos e postagens, né? Que deixa a gente até preocupado com algumas visões que as pessoas têm sobre tênis. E aí eu tive até a ideia de propor pra você esse podcast, quando eu estava na última Golden Run, meia que eu fiz aqui em Brasília. Estava lá na feirinha lá, que tem junto da retirada de kit, enquanto a minha esposa estava lá na fila. Eu fui dar uma olhadinha nos produtos lá da loja e comecei a escutar um papo, que é comum a gente escutar, né? Por aí. Sempre escuta. O cara está lá com o vendedor, comprando, olhando o tênis. Pô, esse aqui é macio, mas ele não é tão macio. Eu quero um tênis mais macio, né? Afinal, isso cabe um conteúdo legal, né? Que não é só isso que a gente escuta muito por aí, mas tem muitas outras coisas. Eu trouxe três pontos aqui pra gente debater um pouquinho nesse podcast hoje, que pode até direcionar pra outros aí. Até vai ser um podcast rápido, né? Quem sabe, não sei. Com você junto, eu nunca teria isso. Agora, agora, vamos. E aí, quais são as dúvidas? Pois é, mas antes de começar, só lembrar mais uma vez que o nosso podcast é patrocinado pelo próprio Corrida Perfeita. Quem não conhece nosso programa ainda, de repente chegou aqui agora por indicação de alguém, né? Nós temos diversas modalidades de treinamento online pra você complementar seu treino ou treinar 100% à distância com a gente. Então, entre lá em corridaperfeita.com e conheça como é que você pode treinar de forma inteligente, eficiente, usando a nossa metodologia, né, Andrei? Exatamente, cara. Vamos nessa. Quem banca esse conteúdo gratuito que você tá vendo aqui agora e tantos outros que nós temos em YouTube, Instagram, no nosso blog... São os nossos milhares de alunos. É o nosso próprio trabalho, né? Não é a Nike, não é a Adidas, não é a Asics, não é essa galera. É o nosso próprio trabalho. Pô, aqui isso também é bom demais, né, Tiago? A gente tem liberdade, né? Exato, isso dá uma independência, porque a gente não precisa ficar defendendo nada de ninguém, e o nosso ponto é o nosso ponto. Quem quiser escolher o seu, que escolha o... Exato. Então, vamos lá, Andrei. Falando já de como surgiu essa história do tênis macio, né? A gente vê muito isso, chega muito pra gente, conversas que a gente escuta por aí. Quanto mais macio o tênis, melhor? É, melhor pra quem, né? Essa é sempre a primeira pergunta. Eu falei isso melhor pra quem, me vê até a pergunta que me fizeram hoje no Instagram. Pergunta, pô, e afinal de contas, esse tênis é bom? É bom pra quem, né? Pra quem que é bom esse tênis? Porque, vamos lá, cada pessoa tem uma necessidade, uma certa individualidade. Seja a própria questão do pé mais fino, o pé mais largo, seja uma pisada supinada, uma pisada um pouco mais pronada, viração, tomamento do arco, plantar, tudo mais, o peso da pessoa, né? O quanto que ela pesa. Isso tudo pode interferir, sim, na escolha do tênis. Até mesmo a própria técnica de corrida que ela aplica, a maneira com que ela corre, o seu padrão de movimento. Aí entra o tênis macio. Vamos pensar a fundo. O tênis macio é melhor? É melhor pra quê? Pro conforto? Pra você tá lá confortavelmente, ele vai dissipando a energia de cada passo, né? Ele vai te ajudar a dissipar essa energia. Porque a cada impacto, você vai apoiar o pé no chão, você faz uma força contra o chão, o chão faz uma força contra você, a força de reação do solo, beleza? E nesse sentido, ele vai deformar ou deslocar. Tendo esse corpo no meio do caminho, que seria a sola do tênis, ele tende a deformar a sola e assim por diante vai passando essa vibração, vai dissipando isso, deformando, deslocando tudo que tem pelo caminho. Comparando, é como se jogar em cima de um colchão ou se jogar em cima do asfalto direto, né? Sim. É basicamente isso. Só pra entender a questão da maciez, né? Basicamente isso, da maciez, é. Só que aí, na corrida, você tá deslocando e a força de reação do solo não necessariamente é uma coisa ruim. Ela vai te ajudar a te levar pra frente. Você tá simplesmente jogando num colchão, né? Exato, você não tá parando o movimento, pum, né? Você tá em um movimento cíclico, né? Você tem que dissipar essa energia que você aplicou no solo, né? Então, você tá apoiando o seu peso no corpo, então você necessita, muitas vezes, a força de reação do solo para te levar à frente. Então, essa força de reação do solo, ela pode ser uma companheira, uma aliada na performance, no seu deslocamento mais rápido. Se você tá pisando macio, você demora mais pra ter essa resposta. Até mesmo pra você perceber quão duro é o chão, pro seu corpo agir de forma... É... De forma... Mais rápida? Automática. É... Reflexo. Pra trabalhar o reflexo do seu músculo, de se defender, de proteger a sua articulação, de absorver esse impacto. Sendo assim, ele demora pra contrair a musculatura, pra trabalhar cadeias musculares pra absorver esse músculo. Essa demora, né? E assim, você tem um melhor aproveitamento dessa energia para se deslocar e até mesmo uma ação muscular para prevenir de qualquer... Pra dissipar essa energia, né? Dentro do processo. Sendo assim, o tênis macio, ele age muitas vezes até como o correr na areia. Você corre na areia, é muito macia, né? Principalmente na areia fofa, ela dissipa a energia, você afunda. Isso não tem o retorno da força de reação do solo. O tênis macio tem isso. Se ele vai te atrapalhar na performance, ah, mas ele vai prevenir que eu não me machuque, não necessariamente. Porque muitas vezes o tênis macio, ele também é instável. Ele gera instabilidade, né? E quanto mais instabilidade você tiver ali na hora que você pisa, mais seus músculos e seu corpo tem que trabalhar, né? Pra se estabilizar. Pra você manter o seu equilíbrio. Então você pode ter um desgaste natural de algumas musculaturas. Um músculo que é muito desgastado por conta dessa instabilidade, um tênis muito macio, é o tibial anterior, né? Porque ele trabalha na instabilidade. Fibular longo também trabalha muito na instabilidade. Aos músculos da frente da canela, né? O tibial, o músculo da frente, onde as pessoas normalmente também sentem a canelite, né? Aquele músculo que você aperta e dói assim e tal. É por conta dessa instabilidade. O seu pé tem que trabalhar muito isso. Então esse tênis macio, que pode te ajudar de uma forma, também pode te atrapalhar em outra. Então não tem como a gente cravar que é o melhor tênis ou é a melhor... Tanto que uma das fórmulas do sucesso, né? Se a gente pode dizer assim, do Nike, que ele achou. Foi essa questão da maciez e da reação ao solo. Porque ele é macio, mas ele também é reativo. Ao invés dele simplesmente absorver essa energia, ele devolve isso em proporção com as placas de carbono. Que é o que também outros tênis já buscavam há muito tempo. Quando eles escolhiam qual que era o solado, né? Porque o forno, por assim dizer, né? Essa borrachinha, essa espuma que eles utilizam, ela tem diversos compostos alinhos. Existem mais duras, que são mais rígidas, que possuem uma maior responsividade, né? E outras mais leves, que tem um maior amortecimento. Outras mais leves, não só na composição, né? Porque dependendo da composição, fica mais leve, fica mais pesado, deixa o tênis mais leve. Que é outra situação, que a gente vai além do tênis leve, ou que vai além do tênis macio ou do tênis duro, né? Mas sim também do tênis leve. Então isso tudo tem na composição. Que aí muitas vezes os tênis procuram um tênis macio e leve. Só que esses duram muito menos. Por conta da própria composição, aguentar menos essa compressão e voltar. Comprime e volta, comprime e volta. O mais leve, ele tem menos substância, menos composto, pra justamente ficar leve. Aí absorve, acaba que ele não dura muito. Que esse é um dos grandes problemas do tênis da Nike. É um tênis realmente testado por muita gente, comprovado, só que não dura nada. Falando do Vaporfly, especificamente, né? Especificamente do Vaporfly, mas em outros tênis deles também. Como o próprio Sketch. O Sketch é um tênis que a gente testou, a gente gostou bastante. Dura pouco, né? Dura pouco, porque ele é muito leve, né? Por conta dessa borrachinha dele, desse composto dele. Então ele vai perdendo a forma, de uma forma muito rápida também, né? Aí, essa leveza e... Tá, vamos parar lá por aqui? É, mas só pra gente fechar a questão da maciez, então. Quando seria adequado a pessoa ter uma preocupação com a questão da maciez? Quando tá fora do peso? Sem levar em conta do sucesso. Quando ela não tem uma preparação de corrida, ela não tem uma técnica adequada. Um tênis macio e estável, por assim dizer. É, buscar maciez e estabilidade ao mesmo tempo. Sim, seria interessante você buscar uma maciez e uma estabilidade pra pessoas que estão acima do peso, que vão te ajudar aquela... Não acima do peso, mas que as pessoas que não tenham um corpo forte e uma técnica adequada. E se antes, geralmente, né? Sim, pra absorver isso, porque... E vai botar maciez aí, principalmente pra quem corre de calcanhar, né? Que precisa de mais amortecimento, porque você tá recrutando menos músculos. Pra quem já acompanha nossos conteúdos, quanto mais eficiente a parte técnica, menos dependência do tênis, né? Sim. Até pra quem não conhece e quiser ter um gostinho do que é o método Corrida Perfeita, vai lá no nosso YouTube, tem uma série chamada Como Correr, que a gente mostra ali os caminhos pra uma boa técnica pra se tornar cada vez mais independente. Isso. E lembrando que a gente tá falando de tênis para corrida, não tênis pra passear no shopping, ir pra academia e outras coisas. Até mesmo porque não é recomendado tênis macio pra fazer treino de força, beleza, gente? Justamente por conta da instabilidade gerada por ele. A gente vê muitas vezes a galera indo pra bicicleta na academia, tá com aquele tênis super macio, né? Sim. E até dependendo do objetivo dela naquele treino de ciclismo ali... Não, na bicicleta tá de boa, não vai fazer nada, só vai detonar o seu tênis, né? Exatamente. Mas dependendo do objetivo dela de fazer uma força ali no pedal, ela tá cada vez até estragando mais o tênis, se for ter um tênis de corrida, né? É, eu nem ia falar isso. Eu ia falar do treino mesmo de força, de fazer agachamento, de fazer levantamento terra. Você tendo um tênis macio onde você gera uma instabilidade no seu corpo, você não consegue trabalhar a força, sabe? Porque você tem que trabalhar, estabilizar o seu corpo. Quando você quer trabalhar força e potência, quanto mais estável tá o seu corpo, melhor é o aproveitamento dessa energia que você aplica. Então você precisa de estabilidade. Isso também leva pra corrida. Quanto mais estável tá o seu corpo, você vai aplicar força no chão, o chão vai aplicar força em você e você vai se deslocar ao invés de você se deformar. Assim não dissipa. Tanto que os calçados aí do pessoal do crossfit, de levantamento de peso, são bem baixos mesmo e bem rígidos, né? Baixos e firmes. No máximo tem um saltinho pra ajudar ali a dar um equilíbrio maior. Bacana. Então fica essa reflexão aí sobre simplesmente não ter só esse olhar fechado, ah, tênis melhor, tênis macio, né? Olhar os outros fatores. Sim, você tem que entender pra quê que é. O que que uma maciez pode te atrapalhar? Porque a reflexão que eu quis trazer aqui é justamente ver pessoas sempre cegas nesse ponto quando estão indo olhar pra um tênis. Pronto, eu quero tênis melhor, macio, acabou, né? Não tem outras análises. Pode ser um veneno, tênis macio. Até o pessoal do Tênis Certo que gravou com a gente recentemente, eles analisam quando pegam um tênis lá, a gente vê vários fatores, né? A maciez, estabilidade, então várias características do tênis, tem que olhar pra tudo, né? Fica até a dica de verem lá o canal deles, que eles avaliam mais tênis lá do que a gente. Pô, e muito mais, né? Porque os caras recebem a oito pares por semana. É, foi o que ele falou no vídeo com a gente, né? Cinco, oito, né? Uma coisa assim. Manda tênis aí que eu avalio mais que eles, vamos ver quem avalia mais. Abraço pra galera lá. Então, vamos lá pro mito número dois, né? Que eu trouxe aqui, que seria o seguinte, é o tênis que vai resolver esse problema de dor e lesão que eu tenho. Preciso trocar o tênis. E aí? Isso a gente vê muito, né? É, porque aí o cara ainda bota o tênis num pedestal, às vezes, quando soluciona o problema dele. Ou a culpa é do tênis, né? Tá lá machucado. É esse tênis aí, cara, que você tá usando. Esse tênis aí não é bom não. Esse tênis machuca demais, esse tênis me machucou nos negócios, esse tênis é muito ruim. Não é bem assim, né? Não é bem assim, a gente tem que fazer uma análise pra saber o que acontece. Muitas vezes um tênis pode ajudar, às vezes o cara tá com um tênis muito macio, tá muito estável, tá estressando demais a tívida, tá dando canal no lixo o tempo inteiro, bota um tênis mais firme, né? Mais estável, você vai solucionar esse problema da superativação do tibial anterior. Então, para a dor e fala, pô, o tênis salvou a minha vida. De certa forma, salvou. Você escolheu um tênis mais firme, mais estável, né? Mais trabalhado, mais estruturado. Mas, se você mantivesse o tênis macio e trabalhasse a sua técnica, o fortalecimento do seu corpo, também poderia te ajudar. Então, onde é que tá? Aquela questão da independência que a gente falou agora há pouco, né? Exatamente. É você poder escolher o tênis que você quiser de acordo com o conforto e tudo mais, mas o seu corpo tá forte, né? E você não usar o tênis como uma moleta, que é o principal. E o que a gente vê muitas vezes é a pessoa falando, troquei de tênis e resolveu o meu problema, né? Acabou a minha canelite e tal. E muitas vezes foi uma troca até inconsciente do ponto de vista dessas características, né? Sim, sim. Nem percebeu que às vezes saiu de um tênis macio demais para um tênis mais estável e que isso resolveu o problema. Aí, às vezes, ela... Agora, a marca é a Nike, né? Deu certo. O Adidas que eu usava me machucava, o Nike eu comprei, mas aí depois vai e compra um Nike que é instável também, com muita maciez, e volta a ter problema sem nem saber por quê, né? Sim, exatamente. E também depende muito da técnica do cara, como que ele apoia o pé no chão. Porque se você apoia de calcanhar, primeiramente, você passa mais tempo no chão, você tem um percurso maior com o pé, você tem um maior trabalho articular de apoio do peso do seu corpo em cima de uma plataforma maior, né? Que você está apoiando. Então, você tem um trabalho diferenciado. Você está dançando mais em cima do tênis, assim. Então, você vai depender muito mais do tênis do que do fortalecimento do seu corpo. Mas se você corre mais com o antepé ali, médio pé, você tendo fortalecido o seu corpo, você pode até correr com um tênis mais macio. Porque ele pode gerar menos instabilidade porque ele está ocupando uma superfície menor do seu pé que você está apoiando no chão. Sim, eu diria até que quando eu comecei a treinar contigo, né? Ter tua orientação. Quando a gente começou a trabalhar a corrida perfeita e mudar a maneira um pouco como eu corria, eu comecei a perceber que tênis estava se tornando cada vez menos relevante nesse aspecto, né? Então, chegou uma época que eu estava correndo com aqueles olímpicos mais baratos, aquela linha da Maratona do Rio, que é super barata, né? Eu lembro que em Black Friday eu cheguei a comprar aquele tênis de 149. E eu fiz meu último meio iron com ele, correndo super bem. Super acessível. E vendo que a questão de fortalecer bem o corpo, a técnica bem trabalhada, Economiza um dinheiro danado, né? Tá louco. Aí a gente já entra até o terceiro ponto. Mas antes de chegar nele e falar mais uma vez da questão da parte de lesão relacionada à técnica, a gente tem outra playlist lá no nosso YouTube, né? Outra playlist que fala de dores e lesões relacionadas à técnica. Então, fica a dica também para quem quiser entender mais como é que o próprio movimento, a maneira como o corpo está preparado influenciando essas dores, né? Essas aulas do Andrei que a gente tem lá. Sim. Mais alguma coisa? Esse ponto? Sobre lesão? É. Cara, tem que pensar sempre o que está dentro do tênis, né? Ou sempre o que está dentro da roupa. Isso que é o mais importante, né? Do que do lado de fora da roupa, né? É sempre o que tem que ser transformado. A principal ferramenta é o corpo, né? Não é o tênis. A principal ferramenta. É como da mesma forma é sempre a mente que a gente muda. O mundo, cara. E a gente falou agora pouco de preço aí, tudo. Tênis mais baratos. Tem um mito também que é muito levado em consideração que é quanto mais caro o tênis, melhor de corrida, né? Pô, eu não tenho o melhor tênis para correr porque eu não tenho grana para comprar aquele de 800, de 900, de mil. Agora, antigamente eu achava 600 caro, né? Mas agora os Vaporfly aí que vieram... Não, cara, mas já tem tênis caro há muito tempo. Tem, exatamente. Mas agora o nível subiu mais ainda, né? Com as placas de carbono. Do Eze Kinsei? Sim, que veio. O Kinsei tem mais de 10 anos, cara. Quando ele entrou... Ele sempre foi mil reais, aquele tênis. Quando ele entrou era 900 com a primeira vez. É, pô, já lá. E eu já achava o Nimbus que foi o primeiro que eu usei, cara. Depois veio o Mizuno, o... Prophecy. 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 É, Prophecy. Prophecy. Ele era caro também. Também caro para danar. Aqueles falavam que era tênis para correr, mas nunca foi tênis de correr. Que era para qualquer corredor, inclusive, né? Exato, mas nunca foi tênis de correr porque eram tênis pesados, eram tênis macios, confortáveis. Eu gostava desses tênis para carimir, para ficar o dia inteiro trabalhando, tal. Pena, o dia todo. Dando aula, tal. Porra, era super confortável mesmo. Mas para correr, jamais, velho. Para correr, é menos. Menos, mais leve, firme, tal. É o meu corpo que tem que preparar. Só que aí os caras chegaram no nível Nike agora que botaram o negócio no tênis que é caro, mas que faz diferença para quem corre bem. Diga-se de passagem, para quem corre bem, tá? Tem muita coisa ali para chegar. Está no nível de performance mais apurado, né? É, uma técnica mais ajustada porque você vê até pela própria posição do carbono que eles colocam na plataforma, o desenho do tênis é muito mais propenso a esse tipo de apoio. A não calcanhar, eles não têm quase nada de suporte, entende? Porque não é para apoiar ali. Porque se eles botam um suporte lá atrás, além de deixar o tênis mais pesado, eles ainda acabam indicando, ó, é assim que corre mais rápido. Por que adianta fazer um tênis que corre mais rápido se o cara que está correndo com esse tênis que corre mais rápido, corre devagar. Ele não consegue provar nada. Sim. Não é? É, até a questão de ver, inclusive, o quão vale a pena investir nesse tênis, sendo que tem coisas mais baratas para se investir, né? No treinamento, no preparo do corpo e por aí vai, né? Porque é um tênis... Ah, exatamente, é um tênis... E às vezes você está jogando dinheiro fora, né? Dependendo do seu estágio na corrida. Um cara na boa, você não vai estar aproveitando ele porque ele pode se aproveitar. É tipo você comprar um, sei lá, vamos falar, uma Ferrari para andar 60 quilômetros por ela com ela para ir do trabalho para casa, sacou? Você não vai pegar uma estrada para dar uma lesão, para, sei lá, um autónomo, para você acelerar, sentir o motor do negócio, tirar o potencial do negócio. Você só quer ficar bonito dentro do carro. Tipo, é mais ou menos isso. Então, eu posso comprar e estou aqui usando. Então, resumindo, tênis mais caro não necessariamente vai ser o melhor para você, né? Não. Chegar na loja com essa cabeça já, né? De que, pô, isso aqui é trezentão, não é bom, né? Não. É porque o tênis é um acessório, né, cara? Pode, pode, pode te levar para frente? Gente, porra, hoje em dia eu falo, depois do desenvolvimento do tênis do Vaporfly e outros como também o próprio Roca, que é um tênis muito bom, o Carbonex, eles vêm desenvolvendo o tênis dentro dessa linha de tênis macio, mas com responsividade, que é uma coisa que não tinha antigamente. Ela era o tênis macio sem resposta ou era o tênis duro? Porque aí a resposta era do organismo, né? Só que eles conseguiram encontrar essa fórmula. A ASICS também está... Ela lançou um outro tênis, só que agora veio com um protótipo, foi até o cara que ganhou o Mundial da Ironman no Havaí, o Gianfrodeno, bateu o recorde, ele estava com um protótipo lá de carbono da ASICS também, que aí agora a galera, me parece que encontrou o segredo, que é o carbono, que é para dar rigidez, leveza, para não tirar o peso, sacou? E botando ainda essas espuminhas para ser confortável, para aguentar a pancada de vários quilômetros, né? Esse é o grande ponto, para não perder essa responsabilidade e ainda ajudar na absorção do impacto. Isso ajuda na absorção do impacto, só que esse impacto ainda volta, né? O carbono compensa, né? Compensa, ao invés de ser dissipado. Mas aí será que é só o carbono que resolve? Não. Tem muita coisa no meio do caminho. Tem muita coisa no meio do caminho. Tem como a gente falou, outro dia na maratona de Chicago, quem ganhou foi um cara com a Adidas, e a Adidas não era de carbono. A Adidas não começou... A gente não descobri a respeito, se era protótipo ou não, mas aparentemente não. A Adidas não começou a desenvolver o tênis de carbono. Então, são coisas que auxiliam o cara a ter uma melhor performance. Mas, como eu falei também sobre o ciclismo, ciclismo, pneu faz a diferença danada no atrito com o chão, tudo faz a diferença. Da bike, né? Na corrida que tinha o corpo, e hoje encontraram receitas ali para o tênis que faz diferença. Mas se você, cara, é que nem eu pegar a bicicleta do campeão do Tour de France, eu não vou pedalar igual a ele, só porque eu estou com a bicicleta dele, sacou? Eu tenho que fazer todo um treinamento para chegar a um décimo. Assim como a gente teve agora recentemente lá o sub 2 do Kipchoic, muita gente aí desdenhando porque sem o tênis ele não conseguiria, né? Mas será que outros conseguiriam no lugar dele com aquele tênis? Pois é, o Bekele correu com o tênis igualzinho dele e não bateu o recorde dele. Ele continua sendo o recordista mundial da maratona, né? Sim, numa prova oficial. Numa prova oficial, que foi lá em Berlim, na mesma prova que o Bekele. E nem era esse tênis ainda, né? Foi 2017, né? Não, não era esse, era o Next% Não era o Next, que o Next ainda é melhor. Era o Vaporfly 4%. Era o Vaporfly 4%, ou já era, né, cara? Não, era o 4%, foi 2017 que ele bateu. Tanto que ele inaugurou esse novo, foi em Londres, que ele bateu o recorde só da maratona de Londres, não foi nenhum de... Foi 2017, em 2018 ele não bateu e em 2019 agora também não bateu. Não, ele bateu em 2018. Foi 2017. 18. O recorde mundial da maratona? Berlim, 18. Acho que foi 17, cara. Berlim, 18. Vamos deixar essa dúvida aí para a gente pesquisar depois e quem está escutando a gente pesquisar também. É, que isso também é relevante. Eu sei que não foi com esse verdinho que é comprovadamente melhor do que o outro. E... É, pois é. Não é só o tempo. Beleza, Andrei. Para a gente fechar esse papo, falando até do Keep Show de novo, que a gente falou agora há pouco, a gente vê discussões acontecendo e outras situações já aconteceram também. Agora nessa, chegaram pessoas para a gente falando que até nesse sub-2 dele agora, ele estava correndo de calcanhar e tal, e que você até analisou um vídeo uma vez, não sei se era dele ou de outros profissionais correndo, que rolou essa discussão, que você até explicou que não necessariamente ele estava apoiando de calcanhar, né? Há uma diferença muito grande até de tocar o solo ali com a parte de trás de frente do tênis, do que apoiar o corpo usando o calcanhar ou não. É, tem essa questão da ação, né? De qual é o primeiro apoio, né? Onde você está realmente botando peso no seu corpo, sendo um calcanhar, ou você está só apoiando e voltando dentro do próprio componente elástico ali do potencial elástico tendão e panturrilha, né? Por assim dizer, esse conjunto que trabalha ali no amortecimento e na impulsão do seu corpo. Mas também é bom lembrar, gente, que a gente não repete um passo, um passo não é igualzinho ao outro. Em hora nenhuma, né? Em hora nenhuma, você está desequilibrando. Pode ter um momento que o cara pode apoiar o calcanhar assim, mas a grande maioria das vezes o cara está apoiando, é com o antepé, é com o médio pé, só que o apoio do peso mesmo. O apoio do peso é onde ele aplica a força, ele não vai aplicar a força. Se você quiser fazer as contagens das passos, é, irmão, 190 passos por minuto durante duas horas, faz as contas aí, quantos passos vão ser de um jeito, quantos passos vão ser do outro. E eu tenho certeza que você não vai encontrar o mesmo passo, porque isso não é... A corrida é diferente, é uma cadeia aberta, a musculatura cansa, a outra descansa, então isso vai sendo trabalhado. Você vai mudando um pouco do movimento, mas você tem um apoio principal, que é o que ocorre ali, que é justamente o apoio ali, médio pé e antepé, principalmente antepé ali, quando a gente fala do coxinho gorduroso, quando a gente bota o médio pé um pouco mais para trás ali, perto do tornozelo, por assim mesmo. Ele atua aqui, inclusive até esse protótipo que ele usou agora, o negócio está ali, o carbono e tudo, as bolhas... Não, as duas bolhas que colocaram de gel, está tudo no coxinho ali embaixo, sacou? É onde tem que apoiar o pé, é onde que sai. É onde faz força mesmo. Se fosse para a ideia de cair com o calcanhar... Ponto atrás, né? Pô, tinha colocado atrás o negócio para ele pensar, como era antigamente, os caras falavam que tênis de corrida... O Nike era o primeiro. O Nike era macio, olha como que é macio, o cara pisava e vinha aquela bolinha... O próprio criador, um dos criadores da Nike, para quem não leu o livro ainda, o treinador, que foi o sócio na criação, ele falava, esses tênis que estão criando ainda servem para nada, porque corredor não precisa disso, né? É. Então, o próprio livro da Nike tem esse relato. É. E a própria Nike veio mudando ao longo do tempo, a gente falou isso outras vezes, né? Saiu da bolha e hoje está com os tênis naturais, né? A Nike é fantástica, em termos de... Porra, ela atende a todo mundo. Quem quiser tem o tênis para o Nike Free, tu quer o calcanhar, toma o calcanhar, tu quer ir de ladinho, toma o de ladinho, quer o de balarina, toma o de balarina, tem tudo quanto é jeito, faz tua escolha, vai lá e faz. Mas os caras que estão ganhando e correndo, é assim que é o tênis, cara. Show de bola. Mais alguma coisa, Andrei, para falar sobre mitos na escolha de tênis ou por hoje esses três aí para a galera ter mais atenção na hora de escolher o tênis, são suficientes? Ah, cara, o principal para você escolher o seu tênis é você saber quem você é. Não necessariamente agora onde você quer chegar, tá bom? Só quem é, tá bom. É, só você quem é, tá bom, para você saber o que você tem que trabalhar. Porque um tênis, ele pode funcionar algumas vezes, dependendo do tênis, para corrigir uma certa necessidade que o seu corpo não tá ali, né? O fortalecimento dos pés, o fortalecimento da estabilização do seu tornozelo, tudo mais. Coisas que você pode fazer para melhorar o seu corpo, que você deve fazer para deixar o seu corpo forte, mas muitas vezes o tênis vai te ajudar. Uma pessoa que tem uma facite plantar, por exemplo, um tênis com suporte maior no arco pode te ajudar. Ou então vai ter que botar a palmilha, sacou, entende? Para aliviar a tensão ali na fáscia. Mas a ideia é você fortalecer o corpo e não simplesmente botar esse tênis, entende? É você ter um corpo forte. Então é você não escolher também um tênis e ficar com uma muleta como esse tênis. É você pensar que o principal é o seu corpo a ser trabalhado. É a sua saúde. Que é isso que é a longo prazo, sacou? É você, o seu corpo, o tênis vai durar no máximo mil quilômetros. Tá certo, você compra outro a qualquer hora, tendo dinheiro. Mas o que você vai precisar o resto da sua vida mesmo é o seu corpo, é a sua saúde. Isso, exatamente. E lembrando mais uma vez que está tudo lá no Corrida Perfeita, né? Se quiser complementar seu treino com o nosso treino de força adequado para a corrida, com a parte técnica, está lá, precisa treinar com a gente. Até o fortalecimento de pés tem lá? Eu acho que o nosso programa já compreende a parte de pés, não? Aquele puladinho, pulado, pulado, pulado. Inclusive esse conteúdo é grátis no nosso YouTube hoje. Aí, viu? Atualmente, né? Que a gente vai vendo. Tá vendo? Tá de graça, é muita dica, né? É, mas o programa... O patroassinador! Mas o programa completo mesmo, só para quem assina algum dos programas lá de treino, que tem toda a preparação mais específica. Sim, temos muitas coisas novas lá. Inclusive até encontros exclusivos. Exato. Um deles é o Vaporfly, que está lá analisado, né? Numa live exclusiva para o pessoal, a gravação. Então, beleza, Andrei. Valeu pela quebra de mitos aí. Vamos tentar continuar quebrando esses mitos. Espero que tenha quebrado alguma coisa, né? Só a gente tentar compartilhar informação é muito importante, né, cara? Ninguém é obrigado a concordar com o que a gente fala, mas estamos aqui para fortalecer, engrandecer a discussão, né? É, vamos nessa. Compartilhando, pega o que você acha que pode ser interessante, o que não é interessante, deixa de lado e vamos seguindo. Beleza, valeu, Andrei. Valeu, Thiagão. Um grande abraço, galera. Vamos que vamos, lado a lado, rumo à corrida perfeita. E até a próxima. Tchau! E aí